Música Boa noite Boa noite, a paz esteja com todos, amém? Glórias a Deus Vou ler um pedacinho aqui da palavra Que fala assim, ó Louvai ao Senhor porque é bom Cantai louvores ao nosso Deus Isto é agradável, decoroso É o louvor, amém? Glórias a Deus Então vamos louvar ao Senhor Porque é pra isso que a gente veio Nessa terra, né? Pra louvar Cumprimento a igreja com a paz, Senhor Jesus Amém Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus Que está em Romanos 12 A partir do versículo 9 Glória a Deus, aleluia a Jesus Todos acharam? Vamos ler então Aqui a palavra de Deus vai falar sobre aplicações diversas do amor O amor seja não fingido O amor seja não fingido Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem Amai-vos cordialmente uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros Não sejais vagorosos no cuidado Sede fervorosos no espírito Servindo ao Senhor Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Perseverai na oração Comunicai com os santos As suas necessidades Segui a hospitalidade Abençoai aos que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoais Alegrai-vos com os que alegram E chorai com os que choram Sede unânimes entre vós Não ambicioneis coisas altas Mas acomodai-vos aos humildes Não sejais sábios em vós mesmo A ninguém torneis mal por mal Procurai as coisas honestas perante todos os homens Se for possível, quando estiver em vós Tente paz com todos os homens Não vos vinguei a vós mesmo Amados, mas dai lugar à ira Porque está escrito Minha é a vingança Eu recompensarei, diz o Senhor Portanto, se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede, dá-lhe de beber Porque fazendo isto Amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça Não te deixes vencer do mal Mas vence o mal com o bem Glória a Deus Aleluia Aqui a palavra de Deus já está falando tudo O primeiro mandamento que Deus fala É amar a Deus sobre todas as coisas E o segundo Amar o seu próximo como a si mesmo Então, se nós pudéssemos amar o nosso irmão Como a nós mesmos Seria uma coisa gloriosa Nós estaríamos amontoando braços vivos Sobre nossas cabeças Mas a gente sabe que, infelizmente Muitos não conseguem amar o seu próximo como a si mesmo Mas, mesmo assim Mesmo não amando como Jesus Manda a gente amar A gente deve fazer o bem Mesmo que nossos irmãos Ele nos maltrate Nos persigam Nos maldizem Não vamos devolver com a mesma moeda Vamos abençoá-los Que fazendo dessa maneira Nós estaremos retornando para nós Pensam do Espírito Santo E nessa noite Eu gostaria de fazer uma oração E para dar uma abertura Vamos orar todos nós juntos A glória do Senhor Jesus Oremos então, irmãos Glorioso Deus eterno Pai Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo Nós estamos aqui na tua presença, Senhor Para te louvar Para te engrandecer Para te exaltar, Senhor Porque somente tu és digno De toda honra De toda glória Senhor Jesus Nós nada somos, ó Pai Mas o Senhor, meu Deus É quem coloca sobre nós O teu Espírito Santo O Senhor, eu peço neste momento, Jesus Que o Senhor venha mover, Senhor Este lugar com o teu Espírito Santo Que seja derramada a tua graça A tua bênção Sobre cada um de nós Que aqui estamos, Senhor Porque nós estamos aqui, ó Deus Somente para te adorar E te engrandecer Senhor Jesus Faz uma grande obra neste lugar, Senhor Usa, meu Deus Sobre a palavra, Senhor Usa, Senhor Jesus Sobre o louvor Meu Deus Abençoa, Senhor Derrama sobre cada um As tuas bênçãos Aqueles que estiverem enfermos Senhor, que seja curado Aqueles que estiverem tristes, Senhor Que saiam daqui, Senhor Regozijando da alegria Do teu Espírito Santo Meu Deus Meu Pai Eu te convido, Senhor Jesus Neste momento Ó Senhor A fazer-se presente Em nosso meio Abençoar, meu Deus Poderosamente, Jesus A cada um de nós Em este lugar, Senhor Ó Pai Eu entrego este culto Nas tuas mãos, Senhor E seja feita A tua vontade E não a nossa, Senhor E te agradeço Desde já Para a glória Do teu nome, Jesus Amém Aleluia Glórias a ti, Senhor Ó Espírito Santo Continua aqui no nosso meio Venha Venha como fogos Venha inundar os nossos corações Queimar com chamas Viva do teu altar, Senhor Fala conosco nesta noite A Deus Temos toda a honra Toda a glória E todo o louvor, Senhor Aleluia Glórias a ti, Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glórias somente a Deus Que nós possamos sempre entender isso Que é só Deus Nós não somos nada Nós somos falíveis Nós somos fracos Nós somos pecadores Mas nós temos um Deus soberano Que tudo pode E a Ele Nós devemos a honra E a glória Boa noite, igreja Graça e paz do Senhor Jesus Amém Amém Aleluia Glória a Deus Muito bom, né Gostoso a gente ouvir uns louvores Assim, né A gente Tenta cantar junto Não consegue Mas tenta, né A gente faz o possível Para cantar Mas não sai nada Mas glória a Deus por isso, né Que Deus possa Abençoar todos vocês Hoje nós temos Uma visita ilustre Nosso amigo Heitor Não está cantando Hoje aqui Mas só dele estar quente Já fica contente Gente boa Gente que nós amamos muito Faltou a esposa, né Faltou a dona Ok Dona Tamir Você cuidou do bebê Verdade Oh Meu Deus Está treinando, né Heitor Glória a Deus Um abração para ela também A gente A gente ama muito ela também Vocês são especiais Como todos são, né Mas tem aquelas pessoas Que ajudam mais A gente está mais do lado A gente acaba Se apegando mais Mas seja abençoado Cada vez mais, tá Muito bem Eu vou Falar de dízimos e ofertas Rapidamente aqui E passar depois A palavra ao pastor Cícero, né Que vai estar pregando Hoje para nós Glória a Deus, pastor Que eu achei o seu Porque estava difícil Falei Eu não vou conseguir Ficar de pé muito tempo Hoje, senão Está meio complicado Mas Deus é bom, né Ele quebrou o telefone Fiquei ontem o dia inteiro Procurando ele Mas hoje consegui falar E ele veio Pela glória E pela graça Do Senhor Jesus Mas amém Vamos falar de dízimos e ofertas Então Eu queria ler com vocês Um pedacinho aqui de Josué No capítulo 1 Versículo 7 Que fala Para sua mente A palavra de Deus Ela já fala Ela já mostra A gente às vezes pergunta Como eu sou próspero Como eu vou ser próspero Como eu vou ter dinheiro Siga o que está na Bíblia A Bíblia explica tudo Está tudo colocadinho Bonitinho Arrumadinho Não tem segredo Mas a gente às vezes Procura outras coisas A gente se desvia Da palavra do Senhor E aí fica procurando Coisas diferentes Estranhas E não dá certo E a gente depois desanima E acaba afastando-se até do Senhor Então toma cuidado Aqui é tão simples Que fala Siga a palavra Obedeça a palavra Leia a palavra Para conhecer a palavra E depois siga E obedeça A vontade do Pai E as outras coisas Vão ser acrescentadas Você não vai ficar Ricaço Milionário Mas com certeza Você vai viver De uma maneira Bem mais tranquila Do que a gente às vezes vive Por ignorar A palavra do Senhor Hoje eu estava vendo Uma notícia Muito triste Eu não sei se ele era cantor Não sei se chegaram a ver Na internet Ele foi Como é que é? Consagrado ao diabo Mas foi enterrado vivo Enterraram ele vivo Para consagrar Para o diabo E aí Morreu O cara sumiu Não sei se foi um mês Que ele sumiu E a polícia Descobriu hoje Ontem Cavando o buraco lá Tirou Aí fez os testes Que ele faz lá Descobriu que era esse cara Que já estava dado Como desaparecido Aí foram averiguar O que estava acontecendo E tudo Tudo leva a crer Que foi um sacrifício Para Satanás E pelo jeito Enterraram ele vivo Porque mostra Que ele se mexia Estava enterrado E se vai perdendo o fôlego Ali não tem como Você fica desesperado Vocês veem a que ponto Nós chegamos Um Deus maravilhoso Que nós temos Não precisamos fazer sacrifício Para Satanás É um negócio muito doido É muito doido Então Graças a Deus Que nós Adoramos a Deus Que nós estamos aqui Para falar Para ouvir Para adorar Para louvar O nome do Senhor Amém Pegue na sua mão A sua oferta Seu dízimo Se você tiver Não é obrigado A gente sabe disso Faz conforme Deus coloca no seu coração Da melhor maneira possível Para você ofertar E vamos orar Consagramos Senhor A ti A nossa oferta O nosso dízimo Que o Senhor Possa abrir As portas Da prosperidade Senhor Que nós consigamos Avançar mais Senhor Sermos mais ousados Às vezes Dos nossos negócios Onde nós trabalhamos O que nós fazemos Para que seja feita A tua vontade Pai Porque eu creio Que o Senhor quer Que todos nós Vivamos bem Que todos nós Tenhamos uma condição Boa de vida Senhor Nós seguimos As tuas palavras E nós não temos Muito tempo Para pregar Para sair Para fazer a tua obra Porque nós temos Que ganhar dinheiro Então se A gente pede Senhor Se for a tua propósito Que a gente realmente Fale da tua palavra Que a gente pregue a tua palavra Que nós consigamos Ter uma vida Mais tranquila Senhor Sem tanto atropelo Sem tanta correria Nos abençoe Se for a tua vontade Nós estamos aqui Simplesmente para fazer O que o Senhor quer Então nós te pedimos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Vamos ofertar? Vou pedir para o pastor Cícero Pedir para o pastor Cícero Já vir aqui à frente Vou Vamos para Uma salva de palmas Para ele Para ele Para ele não Para a palavra Que ele vai trazer Para nós Eu É Deixa eu Depois eu falo Louvado seja Deus Saúl da amada igreja Com a paz do Senhor Jesus Amém Louvado seja o Senhor Por mais esse Esse dia Um dia de vitória Nós estamos aqui Somos vitoriosos Amém Louvado seja o nome do Senhor Aproveitar que os irmãos já estão de pé Vou convidar para abrir a palavra de Deus No evangelho No evangelho De Jesus Cristo Segundo escreveu João Capítulo É o Capítulo 20 De João No evangelho Verso 19 Louvado seja Deus Louvado seja Deus Minha esposa Ela me perguntou Na segunda-feira Eu preguei no domingo Acho que foi na segunda Em seguida Eu já estava preparando Alguma coisa Orando E lendo a palavra E a minha esposa Pastor Ela perguntou Você vai pregar a quarta? Eu falei Não Não tem nada certo Mas já vou deixar algo preparado Porque A gente precisa estar Alinhado Não é pastor? Não combinamos nada Mas eu falei Não sei se eu vou pregar Não sei se Deus vai me levar Em algum lugar para pregar Mas vamos estar já Alinhado com a palavra E aí deu certo Que o pastor conseguiu me encontrar Amém? Vamos para a palavra Diz assim Chegada pois A tarde daquele dia O primeiro da semana No domingo E cerradas as portas Onde os discípulos Com medo dos judeus Se tinham ajuntado Chegou Jesus E pôs-se no meio E disse-lhe A paz seja convosco E dizendo isso Mostrou-lhe as mãos E o lado De sorte que os discípulos Se alegraram Vendo o Senhor Disse-lhe pois Jesus Outra vez A paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Também envio a voz E havendo dito isto Assoprou sobre eles E disse-lhe Recebei o Espírito Santo Aqueles a quem Perdoares os pecados Lhes serão perdoados E aqueles a quem Retiveres Lhes serão retidos Ora Tomé um dos doze Chamado Dídimo Não estava com eles Quando veio Jesus E disse-lhes Pois os outros discípulos Vimos o Senhor Mas ele disse-lhe Se eu não vir O sinal dos cravos Em suas mãos E não puser O dedo no lugar Dos cravos E não puser A minha mão Do seu lado De maneira alguma O crerei E oito dias depois Quantos dias depois irmãos? Oito dias depois Grave bem esse dia Oito dias depois Estava outra vez Os seus discípulos Dentro E com eles Tomé Chegou Jesus Estando As portas fechadas E apresentou-se no meio E disse Paz seja convosco Depois Disse a Tomé Põe aqui o teu dedo E vê as minhas mãos Chega a tua mão E ponha no meu lado Não seja incrédulo Mas crente Tomé respondeu E disse-lhe Senhor meu E Deus meu Disse-lhe Jesus Porque me viste Tomé Cresce Bem-aventurados Que não viram E creram Amém? Louvado seja Deus Feche seus olhos Coloque a mão no seu coração Coloque a Bíblia do lado Aí no acento Coloque a mão agora No seu coração Levante uma delas Para o alto E diga comigo Ao Senhor A honra A glória E o poder Mais uma vez Ao Senhor A honra A glória E o poder Assentai-vos Assentai-vos Glorificando o nome do Senhor Obrigado meu Deus Por mais essa oportunidade De estar na tua presença Eu te louvo Te agradeço Mais uma vez Tu és Meu Deus Maravilhoso Amém irmãos Que bom estarmos Na presença Do Senhor Mais um dia O título Dessa mensagem Que Deus colocou No meu coração E Colocou no meu coração Para que eu pudesse Trazer aos irmãos É As marcas De Jesus Amém? O título Da mensagem é As marcas De Jesus Quero desejar também Já agradecer Aqueles que estão em casa Que já estão Pode ser que já estão Nos vendo Ou verão mais Daqui a pouco Ou em outros dias Quero que você Esteja conosco E Deus fará Coisas grandes Através Dessa mensagem Através Dessa É Da internet As marcas De Jesus No mundo Que vivemos Há vários tipos De marcas Onde nós Olhamos Há marcas E as pessoas Gostam De marcas Quem não gosta De uma roupa De marca Tem bolsas De marca Luiz Vuitton É isso? Luiz Vuitton Pierre Cardin Alguém conhece? Lagosti É assim que diz? Lagosti Eu não sei também Pastor São as São as marcas Que eu perguntei Para minha esposa Ela foi falando Para mim Ela foi falando Essas marcas Para mim Mas ela falou assim Ah, eu não conheço Muita marca Você não dá nada De marca Para mim? Eu falei Então não devia nem ter perguntado Devia ter ficado quieto Sobou para mim Vamos nessas Então Que ela Lembrou A pastora sabe De alguma marca São essas As que a minha esposa Citou aqui para mim O senhor conhece Algumas marcas Pastor? Conhece O irmão conhece Cita uma marca Que você gosta Que é Afinada Na nossa época Era o que chute Não é Muito bem Então nós gostamos De coisa de marca Uma Pela Qualidade A marca Ela traz Uma certa Qualidade Um prestígio Também Um gramur As marcas Elas trazem Um gramur E é sobre isso Que nós vamos falar Essa noite Sobre A marca De Cristo Até onde você iria Com essa marca? Essa é a pergunta Que eu faço À noite O que você faria Com essa marca? A marca de Cristo Até onde você iria Com ela? Você divulgaria A marca de Cristo? A marca de Cristo É uma marca Que podemos dizer Que ela é Cobiçada por muitos Mas poucos A tem São poucos Que tem Essa marca E é sobre Essa marca Que nós Iremos falar Nós iremos Trabalhar nisso Muito bem Lemos um texto O qual Esse texto É logo após A crucificação E a ressurreição Do Senhor Jesus E diz o texto Que Jesus Aparece Aos seus discípulos E O O sentimento O sentimento Daqueles discípulos Daqueles homens Era um sentimento De medo Porque nós vimos No texto Que as portas Estavam Fechadas Eles se fecharam Após a morte De Jesus Após O evento Da crucificação Eles se fecharam Com medo Medo de quem? Dos judeus Eles estavam Com medo Obrigado pastor Muito boa Saborosa Eles estavam Com medo De morrerem E nós podemos ver isso Em Pedro Quando Pedro Estava ali na fogueira Ele negou A Cristo Ele não negou A toa Ele negou Porque ele estava Com medo Ele negou Porque Quando olharam Para ele E falaram Você é um deles Mas não era Para elogiar ele Falaram Olha Pedro Você andou Com Jesus Que bom Você é um dos caras Não Era para Acusá-lo Era para Aprendê-lo Ou até para Matá-lo E Pedro Sabia disso Então ele não negou Jesus a toa Ai Pedro Negou Jesus Talvez nós também Negaríamos Com medo De sermos mortos E ele E ele nega Mas você não andou Com ele Eu não andei Você fala como ele Eu não falo Você se veste como ele Eu não me visto O medo estava tomando Conta dele E agora o medo Toma conta De todos os discípulos Porque Jesus Não está mais ali E aí agora Ele fala Pô nós vamos morrer Vamos nos matar E eles Com o medo Com o sentimento de medo Eles se fecham E algo Acontece Diz o texto Que Jesus Ele aparece No meio Jesus aparece Ali no meio E diz A paz Seja Convosco Interessante Que as portas Estavam fechadas E eu quero Já aproveitar Essas portas Fechadas Essas portas Cerradas Que muitas vezes Nós olhamos E dizemos A minha vida Está tudo fechado As portas Não se abrem Está tudo Trancado Tudo travado As coisas Não acontecem Eu tento De um jeito Tento de outro E nada acontece Mas eu quero dizer Para você Essa noite Que está aqui Que está nos assistindo Que Jesus Não depende de porta Para te abençoar Deus não precisa De uma porta Para entrar Ele entra Com as portas Fechadas O ambiente Pode estar fechado Mas Jesus Ele pode entrar A situação Pode estar travada Na sua vida Mas Jesus Ele pode entrar Neste lugar Porque ele não Necessita de porta A porta pode estar Fechada Mas ele vai entrar Na sua vida Eita Deus da glória E interessante Que Jesus Ele não se pôs Do lado Ele não se pôs Atrás Ele não se pôs A frente Diz o texto Que ele se pôs No meio É no meio Dessa situação Que você está Passando hoje Eu quero dizer Para você Que Jesus Não vai ficar Do lado Não vai ficar Da sua frente Nem muito atrás Ele vai ficar No meio Dessa situação Essa situação Que você está Passando Essa dificuldade Que você passa Hoje Jesus Ele está No meio Dela Eu quero dizer Para você Que você Não está Sozinho Nesse dia Jesus Ele está Com você E ele quer Passar com você Essa situação Não precisa chorar Dizer que está Sozinho Não Falar Não tem ninguém Do meu lado Jesus Ele não está Do seu lado Ele está No meio Dessa situação E é hoje Que ele coloca a mão Eita lá Basurian Quem crer Levanta sua mão E glorifica ele Eita Porque Jesus Ele está aqui No nosso meio É num culto Como esse Que Jesus Ele está No nosso meio Glória a Deus Jesus Ele entra Naquele lugar E ele Ele entra E no momento Que ele entra Muda o sentimento O sentimento De medo De pavor De desespero Agora se dá Um momento De alegria E eles são todos Cheios De quem? Do Espírito Santo O Espírito Santo Enche aqueles homens Aqueles homens São batizados No Espírito Santo E a alegria Toma conta Daquele lugar E dá lugar Agora Para homens Homens cheios Do Espírito Santo Diz o verso 14 Que Ora Vou ler Seguindo o texto Ora Tomé Um dos doze Chamado Dídimo Não estava com ele Quando veio Jesus Interessante que Esse Esse Tomé Desde o começo Ele era um cético O que é um cético? É uma pessoa Que não Crê em nada É uma pessoa Que não crê Nas coisas Espirituais Ele duvida de tudo Ele precisa ver Né? E esse Tomé Hoje Como muitos Né? Céticos Eles preferem crer Acreditar Que o homem Veio do macaco Do que Deus Formou o homem Do pó da terra Para eles É mais fácil Crer no homem Que veio do macaco Do que crer Que Deus pegou o homem Do pó da terra Soprou nos seus narizes E deu fôlego de vida Para o homem E foi feito alma vivente Não entra na mente Desses homens E Tomé Era um tipo Era desse tipo Ele não acreditava Era cético Mas é interessante Que esse Tomé Ele fazia parte Do grupo dos doze Ele era Um dos discípulos Mas é por que é Essa é a pergunta Que eu faço Por que é que Jesus Colocou uma pessoa Que não acreditava Nas coisas espirituais No seu grupo Porque se fosse no meu grupo Não ia entrar Você não crê em Deus Está fora Está fora Assim que nós faríamos Se você não crê Nas coisas que a igreja Põe Você está fora Né Porque Tomé Quando Jesus disse Que ia ressuscitar Lázaro Tomé pensou Que Que estava indo Para morrer com ele Ele não Ele Ele Era um pessimista Quando Jesus Começou a falar Sobre o caminho Do céu Tomé Ele disse Senhor Nós não sabemos Nem para onde vamos Como podemos saber O caminho É como se Tomé Estivesse dizendo Senhor Eu não estou entendendo nada Não sei para onde O senhor vai E nem para onde eu vou Ele estava Aleo das coisas Né Então Tomé Andava meio desligado Das coisas espirituais Ele não entendia Nada Mas ele estava Andando com Jesus Interessante isso Meus irmãos E minhas irmãs Jesus Sabendo disso Ele deixou Esse homem Esse Tomé Fazer parte desse grupo Porque ele Precisava trabalhar Nesse homem Para que esse homem Viesse a converter Por isso que Nós precisamos Porque amar Aqueles que não crê Tanto o gnóstico Né O ateu Nós temos que amar eles Porque o senhor ama Cada um deles E Deus não quer Que nenhum se perca Deus não quer Que ninguém se perca Porque muitas vezes É fácil falar do evangelho Para um evangelho Para o evangélico Né Para o crente Para o cristão Para o desviado É fácil falar Mas muitas vezes Nós nos fechamos Não falamos Porque a pessoa É um gnóstico Porque a pessoa É um ateu Porque a pessoa É católica Porque a pessoa Não É mais fácil Falar para o crente Do que falar Para uma pessoa Que não Que não crê Mas nós Precisamos falar Para quem? Para essas pessoas Pessoas que não creem Que não acreditam Né Fazer com que essas pessoas Andem junto Conosco Assim como Jesus fez Com Tomé Jesus não Afastou Tomé Jesus trouxe Para ele Trouxe junto É isso que nós Precisamos fazer Muitas vezes As pessoas Não creem em Deus Não creem nas coisas Celestiais Nas coisas de Deus Por causa de nós mesmo Porque nós Nos fechamos Nós cantamos Para os crentes Pregamos para os crentes E não pregamos lá fora Não falamos Desse Deus maravilhoso Que nos tirou Do Lamaçal Tirou do vale Da morte E nos trouxe Para esse lugar Não falamos Por quê? Fazemos diferença Né Muitas vezes Achamos que somos O tal E não somos nada Nós somos tão pecadores Quanto qualquer um deles Somos pecadores Apenas pecadores Apenas instrumentos Deus está usando hoje Se hoje eu parar de pregar Deus coloca outro Se ela parar de cantar Deus coloca outro A obra não vai parar Porque Deus Ele quer a salvação de Almas Uma alma Vale muito Para o Senhor Quanto vale uma alma Para nós Quanto O que nós Faríamos Por uma alma Né Por isso que nós Precisamos Pregar A palavra Do Senhor Interessante Que no versículo 25 Os discípulos Chegam até Tomé E falam Tomé Nós vimos O Senhor Jesus E o que ele diz Se eu não Vira o sinal Dos cravos Nas suas mãos Não puser Minha mão No seu lado De maneira Nenhuma Eu Crerei Olha o que ele diz Eu não vou crer De jeito nenhum Se eu não Ver Se eu não Tocar Eu não Vou Acreditar O interessante Que Verso 26 Diz que Oito dias Depois Estavam eles Reunidos E Jesus Apareceu Quantos dias? Oito Oito dias Do primeiro culto Onde houve O avivamento Onde houve Ali Milagres Cura Onde Jesus Desramou O Espírito Santo Este culto Tomé Perdeu Onde estava Tomé? Estava ali Com a sua incredulidade Com os seus pensamentos Ele perdeu Este culto Maravilhoso O culto Onde Jesus Chegou Um culto Onde Jesus Entrou ali Tirou Todo medo E houve Alegria Houve Festa Houve ali O derramamento Do Espírito Santo Muitas vezes Nós perdemos Um culto Desse pastor Porque muitas vezes Nós achamos A canseira Está maior Muitas vezes O tempo mudou Hoje não dá para ir E Jesus Ele está Na igreja Ele está Fazendo algo tremendo Havendo cura E nós muitas vezes Estamos sentados No nosso apartamento Com a boca escarcaiada De dentes Como dizia o profeta Não, o profeta Raul Desculpa aí Mas passou É desse jeito Ficamos sentados Esperando a morte chegar Repetindo eu novamente O profeta Raul Santo E o que acontece Nós estamos Com um toque Do celular Ali olhando Muitas vezes Despercebido Do ambiente Muitas vezes Com o nosso O corpo aqui E a nossa mente Em outro lugar E o pastor Ali falando Deus falando Através da vida dele Através da boca dele Né Dos louvores E nós estamos Aonde eu estou? Hã Volta para cá Volta para a igreja Né Estamos Aleu Nós temos que estar ligados Temos que estar Conectados Tomé Perdeu um culto De avivamento E quantos cultos Nós perdemos Por causa de coisinha Eu quero já aproveitar Você que está em casa Quero convidar você A estar num culto Como esse Estar num culto Onde Jesus está Não é um culto Só de homens Não É um culto Onde o sobrenatural De Deus acontece Onde a enfermidade Cai por terra Onde a tristeza Vai ter que dar lugar Para a alegria E onde até A tristeza Vai ter que pular De alegria Na presença Do Senhor Jesus Quem crê Dê uma linda salva De palmas Para o Senhor Jesus Aleluia Essa é a igreja Militante do Senhor Jesus Glória a Deus É para essa igreja Que eu te convido A estar Onde há cura Onde há libertação Onde há mudança De vida Você pode vir Da maneira que você está Mas com certeza Vai ser impactado Pelo poder do Espírito Santo E vai haver mudança Na sua casa Na casa dos seus parentes Na casa dos seus amigos No seu trabalho Muitas vezes A pessoa está reclamando Do seu trabalho Do seu chefe Reclamando de tudo Mas ela não vê Ela não percebe O que falta Ela tem uma vida com Deus Porque na hora que ela tem vida com Deus As coisas mudam O ânimo volta Né? Eu tenho que tomar cuidado Com o teto que é baixo Senão eu vou quebrar o teto aqui O pastor O pastor vai ter que dar conta Para mim depois Tem que me segurar aqui Pastor Porque o fogo do Senhor Está nesse lugar Aleluia Oh Deus e glória E Tomé perdeu um culto maravilhoso desse Onde houve a louvor Onde houve a adoração E agora Os irmãos chegam para ele E falam Tomé Jesus estava naquele culto Você tem que estar lá Hã? Olha só Eu só vou crer Se eu tocar Olha só Aí você pode me dizer assim Pastor Mas se Alguém cheio do Espírito Santo Chegar por uma pessoa E falar do amor de Jesus Essa pessoa vai se converter Não se converte Porque os discípulos Estavam cheios do poder de Deus Estavam cheios do Espírito Santo E Tomé acreditou? Não acreditou Porque ele precisava Tocar E é sobre isso Que nós vamos falar O texto Não quero me delongar Já delongando Nós temos que observar Algumas coisas Né? No texto E algumas coisas Que eu observei Que Jesus Ele frisa Três vezes A paz Seja convosco Quando ele fala Com os discípulos A paz Seja convosco E quando ele chega Ele diz A paz Seja convosco Anotaram bem isso? A paz Seja convosco Hoje em dia Nós nem damos Nem damos a paz mais Já perceberam? Alguns dão Outros não Às vezes você chega Para um crente A paz Outro diz Paz Paz Você nem sabe Se ele está dando um paz Se ele está dando uma paz O que que é Não dá para entender mais O que está acontecendo A gente Perdemos isso A paz Seja convosco Mas Jesus Ele frisa A paz Seja convosco Por que Jesus estava frisando Isso aqui? Porque Aonde Jesus Está Tem paz Aonde Jesus Entra Tem que entrar A paz Os discípulos Estavam com o que? Com medo Mas quando Jesus Ele entra Ele entra Ele traz a Paz Jesus Jesus É o que você Precisa O que que os discípulos Precisavam naquele momento? Eles precisavam De paz Jesus não entrou E diz assim A prosperidade Esteja com vocês Não disse isso A libertação Esteja com vocês Jesus também Não falou isso Porque o que que eles Precisavam Era de paz O que que você Precisa Essa noite? O que que você Está precisando Mesmo Essa noite Jesus Ele é O que você Precisa Olha o que diz No livro de Isaías Capítulo 9 Eu já deixei anotado Para ser rápido Para não perder tempo Seu nome Será Maravilhoso Conselheiro Príncipe Da paz Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus O Deus que nós servimos O príncipe da paz Deixei anotado Também Jesus Ele é O que Você precisa Jesus Cristo Ele é o Senhor De tudo E de todos Para o arquiteto Ele é o projetista De Deus Aleluia Para o psicólogo Ele é a cura Da alma Para o oculista Ele é a luz Da vida Para o padeiro Ele é o pão Da vida Para o vigilante Ele é o guarda Fiel Que não dorme Nem dormirá Para o motorista Ele é o guia Ele é o guia E para o juiz Ele é a justiça perfeita Para o pastor Ele é o sumo pastor Das nossas almas Para o cantor Ele é o cântico Da vitória Aleluia Para o professor Ele é o mestre Por excelência Para o aluno Ele é a perfeita Inteligência Para o joalheiro Ele é a pedra Preciosa De grande valor Oh glória Oh glória Para o pedreiro Ele é o licerce Da eternidade Para o soldado Ele é o general Que não perde a batalha Para o viajante Ele é o caminho Para o príncipe Ele é o príncipe Da paz Para o rei Ele é o rei Dos reis Para todos os homens Ele é o senhor Dos senhores E a igreja que crê Dê uma linda salva De palma Aleluia Esse é o nosso Jesus Aleluia Glória Glória Aleluia Podia citar aqui Mais 60 70 Coisas sobre Jesus Mas já está bom Não é pastor Já está bom A igreja já está entendendo Já está glorificando Já está exaltando Então Jesus é o que você precisa Amém igreja? Está entendendo? Quem está entendendo? Glória a Deus E ele faz o que você está precisando Tomé O que Tomé precisava? Precisava ver Precisava tocar Era isso que Tomé Jesus ele podia muito bem Aparecer Simplesmente aparecer E acabou Mas não Ele queria trabalhar com o indivíduo Jesus trabalha com a pessoa Ele trabalha comigo Ele trabalha com você Ele não trabalha num grupo Ele trabalha com cada um De uma maneira diferente Com a irmã Ele trabalha assim Com o pastor Ele trabalha assim Com o irmão Ele trabalha de outro jeito Com o amigo Ele trabalha de uma outra forma Porque ele é o nosso Senhor Ele trabalha no individual E ele faz o que você está precisando Na verdade eu vou corrigir Não é o que você está precisando É aquilo que ele sabe O que você precisa Não o que você está precisando Porque muitas vezes Aquilo que nós estamos precisando Não é aquilo que Deus quer Amém? Ele faz aquilo que Ele sabe Que nós estamos precisando Amém? E Jesus Ele podia ter aparecido Sem os sinais Sem as marcas Porque ele é Deus Ele podia ter curado Um corpo glorificado Mas o texto diz que ele apareceu Com as marcas nas mãos Ele apareceu com a marca do lado Que era a lança Com a lança Ele apareceu dessa forma Porque Assim algumas pessoas Iam acabar crendo nele Né? O interessante é que Há dois tipos De pessoas Há duas gerações Aquela que crê Sem ver E aquela que é a geração De Tomé Como que é a geração De Tomé Vê Para crer Quando a pessoa Não acredita Não crê A gente fala Parece Tomé Né? Tem que ver Para crer E qual dessas gerações Nós somos Essa é a pergunta Para nós Ou essa noite Nós temos que viver Pela fé Né? Nós vivemos pela fé Ou aquilo que nós estamos vendo E muitas pessoas Elas precisam Tocar Em alguma coisa Para crer Muitas coisas Muitas pessoas Precisam do que? Precisa de Apetrechos, né? Precisa de rosa Precisa de lenço Precisa de terra de Israel Precisa de De água Do rio Jordão Senão não crê Precisa Pegar numa cruz Precisa Chorar ao pé De uma imagem Porque senão Ela não consegue crer E Jesus Ele vem Para mostrar Que não precisa disso O que precisa é crer Abrir o seu coração Para que ele possa Entrar e fazer morada Então há duas gerações Né? A geração de Tomé E a geração que crê Na palavra do Senhor Que você lê E crê Que Deus Ele pode Fazer na sua vida Deus pode mudar Né? Então Tomé Jesus disse para Tomé Não seja incrédulo Mas crente E o interessante É que Tomé Quando ele Tomé Quando ele Quando ele vê Ele toca Ele sente Ele percebe Aí ele crê Ele se enche de fé Daí, né? Muita gente é assim, né? Só enche de fé Quando acontece Quando acontece Quando vê Enquanto não aconteceu Não acredita Não vai Mas aqui Olha o que ele diz Senhor meu E Deus meu Agora Agora é Deus meu, né? É que Jesus fala para ele Ei, Tomé Né? Agora, Tomé Você podia ter Né? Podia antes Ah, andou com Jesus Caminhou Viu os milagres Podia crer antes Aí Jesus diz assim para ele Ó Bem-aventurados São aqueles que Não viram E E creram Você viu? Não viu Mas você crê? Você crê Nós não vimos Mas nós cremos Porque nós temos a Palavra Mais bem-aventurado Mais felizes Somos nós Do que aqueles Muitos Não vão crer Nas palavras Mas se converterão Com as suas marcas Eles não Tomé Não acreditava Mas Muitos Não vão crer Nas palavras Mas se converterão Com as suas marcas Você não vai Precisar ficar falando Muitas vezes Calado Em silêncio As pessoas Vão se converter As marcas Estarão Em você As pessoas Olharão E verão A marca De Cristo Em você Muitas vezes As pessoas Olharão E dirão Assim Mas como Que ele está De pé Né? Como que ele ainda Está aguentando Jesus Ele tem as marcas Tem as marcas Nas mãos Tem a marca Do lado Tem a marca Na coroa Mas a cruz Não segurou Jesus Ela não conseguiu Segurar As marcas Ficaram A sua vida Também há marcas Muitas vezes Há uma marca De desilusão Uma marca De separação Muitas vezes De desânimo Muitas vezes Há marca De pessoas Que tentaram Passar você Para trás Muitas vezes São marcas De decepções Com pessoas Com amigos Com parentes Com empresa Ficaram marcas Em você Mas as pessoas Olham em você E falam Mas ele ainda Está de pé Mas ainda Está de pé Por quê? Porque você Tem Cristo A pessoa Que não tem Cristo Que não tem A marca Do Senhor Jesus Ela entra Em desespero Você já foi Num velório De uma pessoa Que não serve A Deus É horrível As pessoas Não que Os cristãos Não chorem Nós choramos Pelo nosso Ente querido Mas nós sabemos Para onde ele vai Mas a pessoa Que não serviu A Deus Que não serviu O Senhor Jesus Ela entra em desespero Naquele momento Quantas vezes Nós fomos fazer O ofício fúnebre Pastor Já vimos isso As pessoas Que não serviram Ao Senhor Elas não sabem Para onde aquele corpo Está indo Para onde Que vai acontecer E aí Tudo aquilo Que elas acreditavam Caiu por terra Agora Naquele momento Porque agora Fala não Para onde que ele vai Será que depois Que eu morrer Eu vou encontrar E começa um desespero Não deixa ir Não tem como mais Vai ter que ir E quando é um cristão Que falece Nós louvamos Cantamos música Lemos uma palavra Para motivar Para Deus Confortar o coração E aquilo ali É maravilhoso Não que a morte Sede maravilhosa Mas há uma diferença Não entra em desespero Quando uma pessoa Que não serve ao Senhor Ela tem uma crise Na empresa A primeira coisa Que ela faz É tirar a vida dela Que ela acha Que aquilo é solução Quantos casos Nós vimos Nesses dias Nesse tempo De pessoas Se suicidando Por causa De problemas Financeiros Pastor Pastora Né Perdemos amigos De ministérios Que não Não suportaram É horrível isso Não conseguiram Suportar Uma dor De separação Quantas pessoas Se revoltam Porque perdeu Alguém querido Quantas pessoas Porque há um vazio Dentro delas Fica um buraco Dentro delas Porque não há A marca Do Senhor Jesus Quando você tem Essa marca Nada vai te impedir Nada vai te segurar Porque você crê Em algo maior Maior do que O seu problema Então muitos Vão crer Nas suas palavras Mas se converterão Com as suas marcas Elas virão Que você está de pé Virão que você Ainda está servindo Ao Senhor Fala mesmo Com aquela Com aquela desilusão Com aquela doença Com aquela enfermidade Aquela pessoa Está glorificando A Deus Eu quero esse Deus Eu quero conhecer O Deus Que ela está servindo E muitas vezes Você não vai precisar Falar nada Não vai precisar Pregar nada As marcas Que estão em você Elas farão Com que você Converta Muitas almas As cicatrizes Revelam Que você foi Mais forte Que aquilo Que te feriu Amém A cruz Não segurou Jesus As cicatrizes Elas ficam Em nós Muitas vezes Nós perdoamos Muitas vezes Passamos por cima De algo Mas conseguimos Dar a volta Mas as cicatrizes Ficaram Aí você pergunta Para Jesus Jesus Tira de mim Por que eu tenho Que lembrar Por que tem Que ficar A cicatriz Em mim Eu não quero Mais Porque a cicatriz Amado Ela faz Você lembrar A cicatriz Ela faz Com que você Lembre Que algo Aconteceu Que algo Te feriu Que algo Te machucou Mas também Ela vai mostrar Que você foi Mais forte Do que aquilo Que atingiu Você E você Continua de pé Continua glorificando Continua exaltando O nome Do Senhor Jesus Aplausos Do Senhor Jesus Aleluia Jesus disse assim No versículo 31 E para que crendo Tenhais vida Em seu nome Quando a gente crê Nós temos Vida Mesmo com as marcas Mesmo com cicatrizes Nós Teremos a vida Eterna Louvado Seja Deus Essa Essa mensagem Essa história De Tomé Revela A conversão De um homem Que não cria Um homem Que não acreditava Que Jesus Tenha voltado Mas isso É para que nós Possamos É É lembrar Que há pessoas Que necessitam Conhecer Jesus Que todos os homens Se salvem E venham Ao conhecimento Da verdade Porque O Deus Desse século Cegou Entendimento Para que eles Não entendam Que o Senhor É o Senhor O Senhor Rei dos reis E Senhor dos senhores Eles estão cegos E Deus E Deus Nos colocou Como instrumento Para poder Salvar essas pessoas Para mostrar Para essas pessoas Que Jesus Não ficou preso Numa cruz Jesus Ele não está Na cruz Mais Nós pregamos Um Cristo Vivo Pregamos Um Cristo Que está Direito Do Deus Pai E ele Preza Por causa Por cada um De nós Diz lá Em João Que Jesus Está Direito De Deus Pai Né E se pecar Tiver alguma falta Ele é o nosso Advogado Jesus Ele perdoa Todos os nossos Pecados Ele quer nos Perdoar Eu quero dizer Para você Que está em casa Também Jesus Ele pode Perdoar Todos os pecados Não é pecado Que Jesus Não possa Perdoar Muitas vezes Você está Se remoendo Você está Triste Porque acha Que Jesus Não tem o poder De perdoar Os seus pecados Mas o Senhor Ele quer Perdoar Ele quer te salvar Ele quer te dar A vida eterna Quer te lavar Te colocar Nas alturas Deus Ele fala Com a igreja Nessa noite Para que possamos Ficar de pé Mostrar As nossas marcas As nossas cicatrizes Continuarmos de pé Para glorificar Para que seja Para a glória Dele Amém Vamos orar Quero orar com você O irmão vai cantar Pastor Depois Feche seus olhos Você que está Em casa Também Feche seus olhos Momento de oração Momento de falar Com Deus Soberano Deus Eterno Pai Ó Deus Muitas vezes Senhor Nós Duvidamos De muitas coisas Muitas vezes Ó Pai Nós não cremos Que é o Senhor Muitas vezes Não cremos Que o Senhor Está colocando As tuas mãos Muitas vezes Não cremos Que é milagres Não cremos Em cura Não cremos Que é livramento Do Senhor Achamos que é coisa Do acaso Achamos que as coisas Estão acontecendo Porque tem que acontecer Porque é desse jeito Porque o mundo está assim E assim vai ser Mas ó Deus Nessa noite Nós pedimos Para que o teu Espírito Santo Abra a nossa mente Para as coisas espirituais Ó Pai Nós repreendemos Todo mal Todo demônio Que está travando A nossa mente Que fecha a nossa mente Para que nós não venhamos Entender as coisas espirituais Porque nós queremos Ó Pai Crer no Senhor Nós não queremos duvidar Deus em nome de Jesus Se alguém com dúvida Ó Pai Se alguém desesperado Que alguém com medo Nessa noite Que essa palavra Venha para libertar Venha para curar Venha para trazer Um renovo espiritual Para essa vida Ó Jesus da Glória Visita esse homem Que está de joelho Que muitas vezes Ó Pai Não consegue mais orar Não consegue jejuar Não consegue cramar Mas tu és o Deus Que fortalece Levanta esse homem Levanta essa mulher Esse missionário Ó Deus Que muitas vezes Já não consegue mais Cramar ao Senhor Que há dúvida No seu coração Tira agora Em nome de Jesus Toda dúvida Se há algo espiritual Algo do mal Nós repreendemos Em nome de Jesus Que caia por terra agora Todo espírito maligno Todo espírito de dúvida E coloque em nós Um espírito de força Um espírito de coragem Ó Deus da Glória Visita-nos Nessa noite Ó Pai Ó em nome de Jesus Ó Pai Toma nas tuas mãos Cada um que aqui está Pai se há alguém enfermo Nós repreendemos agora Toda a enfermidade Se há alguém em casa Com alguma dor Com alguma enfermidade Nós repreendemos Em nome de Jesus Visita os hospitais Piracicaba Visita ó Pai Os hospitais Da redondeza Da região Onde há alguém Acamado Há alguém enfermo Deus em nome de Jesus Coloque as tuas mãos agora Que queime agora Esse mal Queima agora Essa enfermidade E traz a cura Porque tu és O médico dos médicos E é nesse Deus Que nós cremos O Deus da vitória Ao Senhor A honra A glória E o poder Agindo Deus Quem impedirá Aleluia Glória a Deus É a igreja Aplausos No nome de Jesus Aleluia Aleluia Glória 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 Que a gente realmente Esteja avivado Você coloca já o louvor Amém Nós temos uma cruz aqui Pastor Mas essa cruz Não é para a gente Adorar ela Não é para a gente Ficar olhando Fazendo promessas Ungindo Qualquer coisa nela Não É só para a gente Lembrar Que Jesus não está nela Né Que Jesus Já saiu dela Mas também Para a gente lembrar O quanto ele sofreu Por nós Nessa cruz Então a gente tem a cruz Não é para a gente Idolatrar a cruz Não é para mostrar Porque eu já vi gente falando Não, mas por que tem cruz Na igreja? É para uma lembrança Né Do que Jesus sofreu Por mim Nessa cruz E que ele não está mais aí Ela só está lá É só um enfeite Que está ali Mas para a gente lembrar Né A gente tem que lembrar Porque nem todo mundo Consegue lembrar Né Como Tomé Viveu com Jesus Três anos E não conseguia Entender que ele era Deus Depois de tudo o que ele fez Precisou Jesus provar Com a marca dele Né Então que Deus Possa abrir nossos olhos Que nós não sejamos Como Tomé Eu acredito que Quem está aqui não é Porque senão já teria saído Já teria procurado alguma coisa Mas tem muita gente Que procura as igrejas Que fazem milagres As igrejas que têm profecia As igrejas que Porque eles são igual a Tomé Eles querem apertar Eles querem ver Eles querem enxergar A palavra só não convence Né Mas que Deus possa abrir O nosso coração Para que nós possamos Estar sempre preparados Para ouvir E viver a palavra de Deus Está pronto o louvor aí Vamos lá então O Heitor vai nos Brindar aqui com louvor Então Deus abençoe Amazon.com.br E aí Obrigado. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infalível é Os reinos vivam Teu trono assim Mestá Teu nome imutável é O inferno não prevaleceu E nada irá Me impede Eu te adorarei Aleluia Muralhas vão estremecer Cadeias Muralhas Irão se romper Enquanto adoramos Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infalível é Os reinos vencedor Teu trono assim Muralhas Teu nome imutável é Como um trovão Como um trovão Como um trovão Impetuoso Poderoso és Poderoso és Grandioso és Que vim aos céus Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Teu trono Teu trono assim Mestá Teu nome imutável é Uma salva de palmas ao Senhor Aleluia Amém, glória a Deus Como é bom estar na presença do Senhor Ouvir uma palavra tão abençoada Poder prestar louvores ao Rei do Rei Aos senhores dos senhores Esse é o nosso Deus vivo É o Deus que cura Que sara Que liberta É o Deus que está sempre conosco Sempre nos amando Nos perdoando Nos transformando Que nesta noite Nós possamos realmente Estar Ser gratos a Deus Esse Deus tão maravilhoso Esse Deus que tanto por nós faz Que derramou teu sangue Na cruz pelos nossos pecados Que pagou um preço tão alto por nós E é em nome de Jesus Esse Deus tão maravilhoso Que eu venho pedir ao Senhor Por estas orações Por estes pedidos aqui colocados Por estas vidas aqui representadas Meu Pai Pela minha fé Pela fé de todos que aqui estão Por todos aqui que fez o seu pedido Meu Pai Eu te peço Que o Senhor Dai a benção Que o Senhor Conceda a vitória Senhor Que cada um precisa Meu Deus Eu não sei o que teus filhos Estão precisando Mas o Senhor sabe O Senhor Sonda os nossos pensamentos O Senhor nos conhece Pai O Senhor Esquadrinha os nossos corações Pai Então meu Deus Seja Pai Misericordioso Com esses teus filhos Que tanto precisa Senhor Atenda Pai O nosso clamor Atenda os nossos pedidos Dá-lhe a benção Dá-lhe a vitória Que cada um precisa Se é a cura Que cada um precisa Que o Senhor Possa entrar com providência Meu Pai Em cada causa Se é algum problema Na justiça Que o Senhor Esteja Senhor Intercedendo Que o Senhor Esteja entrando Com providência Meu Pai Em nome de Jesus Se é algum problema De emprego Pai Que o Senhor Possa estar abrindo as portas Que o Senhor Possa estar Abençoando Esta pessoa Nesta noite Senhor Em nome de Jesus Nós clamamos a Ti Pela Tua benção Pela Tua graça Pela Tua misericórdia Senhor Abençoa Pai Em nome de Jesus É o que nós oramos E já Te agradecemos Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo de Deus Amém E graças a Deus Vamos encerrar O nosso culto Hoje Opa Estou derrubando tudo Aqui Nós Estamos orando Pelo Arthur E pelo Davi Lambestein São os filhos da Gi A Gi estava dengosa Estava com dengue E agora os dois filhos Também Ela sarou E agora os dois filhos Estão com dengue em casa Vamos orar pelo marido Dela, o Paulo Também Porque senão É capaz de ficar Todo mundo dengoso Que Deus abençoe A vida deles A gente brinca Porque é conhecido É amigo A gente pode brincar Com eles Mas que Deus abençoe E dê a cura Para esses dois meninos A Paola vai viajar amanhã Aleluia Que Deus abençoe Que dê tudo certo Não aconteça nada Acidente Nada errado Mas Deus vai estar lá Os anjos do Senhor Vão estar em derredor Da minha neta Eu também quero avisar Que domingo Vai ser a nossa A nossa santa ceia Às sete horas da noite Aqui mesmo Se Deus nos permitir Que estejamos todos aqui Para a gente tomar A santa ceia juntos Em nome de Jesus Amém? Mais algum pedido? Tudo bem? Como ela chama? Selma Sexta-feira agora Então vamos orar pela Selma também Que Deus Os anjos do Senhor Coloque as mãos E a pastora Rosângela Que é A pastora Rosângela Também está doente Não sabe exatamente O que ela tem E ele pediu oração Para nós E nós estamos orando Tá bom que você lembrou Que tem até Passa Muita coisa para lembrar Então a pastora Rosângela A Senhor Também dando a cura Que ela seja Cada vez mais vencedora Que a saúde seja Restabelecida Que a vida seja Digna Em nome de Jesus Para que todos nós Possamos servir ao Senhor É isso que nós te pedimos Pai Esteja conosco Nos dê força Nos dê coragem Senhor Tira de nós Essas dores Que tem no corpo Senhor Todas as dificuldades Os cansaços Que acontecem Senhor E nos livre De todo esse mal Em nome de Jesus É o que nós te pedimos E já te agradecemos Amém Eu quero pedir também Pelos meus irmãos Pelos meus filhos Pelas minhas netas Senhor Que o Senhor abençoe Todas elas Todos meus filhos Meus irmãos Abençoe todos aqueles Que nos amam Aqueles que estão Do nosso lado Aqueles que trabalham Conosco Aqueles que pertencem Ao nosso Hall de amizade Mas também Senhor Que o Senhor abençoe Aqueles que não gostam Muito de nós Que estão mais distantes Senhor Que as vezes Alguma coisa nós fizemos Para eles não gostarem Para que o Senhor Possa abençoar a vida deles Abre a porta Da prosperidade Da felicidade Da saúde Senhor Para que nós Possamos nos reencontrar Novamente E possamos ser amigos E estarmos todos juntos Senhor Porque no céu Não vai ter limite Em nome de Jesus Nós te agradecemos E agora nos rei para casa Na tua benção Na tua misericórdia E tenhamos uma noite De sono abençoada É a que nós te pedimos O Senhor os abençoe E os guarde Faça resplandecer O rosto sobre vocês E tenha misericórdia De todos O Senhor levante o rosto Sobre vocês E lhes dê a paz E que a graça Do Senhor Jesus Cristo Amor de Deus Nosso Pai E as consolações Do Espírito Santo Sejam com todos Desde a cor e para sempre Todos digam Amém Vamos em paz Que o Senhor nos acompanhe E uma boa noite a todos E uma boa noite a todos